Sonhar com madeira está, geralmente, relacionado com energia, poder vital, com nossa essência e com o universo. A madeira, antes da extração, era uma árvore que teoricamente unia os dois extremos do globo, a terra profunda e o alto do céu. Sendo assim, a madeira é a essência da árvore, e traz nas suas próprias marcas a história de sua vida, assim como nós. Sonhar com madeira tem conotação espiritual, por isso mesmo é importante refletir com seriedade e profundidade sobre quais são as conexões existentes entre o significado que esse sonho tem com a sua vida, com o seu momento de vida atual, com os pensamentos que você vem tendo e com o seu caminho daqui pra frente. Sonhar com madeira está, geralmente, relacionado com energia, poder vital, com nossa essência e com o universo. A madeira, antes da extração, era uma árvore que teoricamente unia os dois extremos do globo, a terra profunda e o alto do céu. Sendo assim, a madeira é a essência da árvore, e traz nas suas próprias marcas a história de sua vida, assim como nós. Sonhar com madeira tem conotação espiritual. Exato assim, & Grow. Tchau.